Pra todo o Brasil, adivinha pra onde eu vou levar você? Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu vou levar você pra comer no meu apê Você sabe mexer com coisas que comer Como seu negócio até me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Fluminho à mineira, comida de tumeira Comidinha mineira, é um trembão demais Quem come, quem conhece, não esquece jamais Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer E eu vou levar você pra comer no meu apê Você tem dois negócios, um lugar satisfeito Um na rua da frente, outro na rua de trás O da frente está aberto, tem um movimento certo Falta brincão que traz São João com Ipiranga, onde te conheci Comi sua comida e nunca mais te esqueci Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer E eu vou levar você pra comer no meu apê Como as brasileiras, sabor não tem igual E tem as estrangeiras, que é muito especial Eu comi a japonesa e também a portuguesa Por causa no bacalhau Já que vai esquentar, vou vir pra compreendar Mas na hora de virar, não dá pra não parar Júri, 1, 3, 2